Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Fórum dos Executivos Financeiros para as Instituições de Ensino Privadas do Brasil chegou à nona edição. O evento aconteceu aqui em Aracaju. A inovação acadêmica foi o assunto mais comentado no Fórum dos Executivos Financeiros para as Instituições de Ensino Privadas, realizado na Universidade de Iradentes. Investidores de todo o país participaram do encontro que debateu importantes questões do ensino superior privado no país. É a primeira vez que nós conseguimos trazer o fórum para o Nordeste. O último fórum do ano passado foi em Brasília e nós falamos da importância de que o fórum também viesse para o Nordeste. Numa votação entre os principais executivos, foi escolhido com mais de 60% dos votos a cidade de Aracaju. Um fórum que discute temas tão relevantes para as instituições de ensino e para a gestão das instituições de ensino. A carência de discussões sobre o ensino superior resultou na fundação do Financiers e garantiu bons resultados durante as nove edições. Vem crescendo desde 2007 com grande repercussão, com um avanço gigantesco e trazendo para todo o país essa discussão. Isso é o que mais nos motiva. As discussões sobre infraestrutura e inovação acadêmica foram marcadas pela presença de representantes de 19 estados. Se a gente não tiver um dinamismo para inovar na parte de infraestrutura, como por exemplo o Aireles em todo o campus, e na parte pedagógica, o modo de ensinar, o modo de transmitir o conhecimento, nós ficaremos ultrapassados e o aluno não vai se sentir motivado a aprender. Compartilhar histórias de sucesso também é necessário para inspirar novos projetos. Como história de luta, perseverança e acima de tudo fé, o reitor da Universidade Tiradentes, Gilberto Schoa, contou como superou suas dificuldades. Eu era cantador de quadrilha de São João, e um diretor de escola me viu e me convidou para ir para a sua escola, e lá eu comecei a minha carreira e cheguei ao dia de hoje. Mas quero lhe dizer que eu me sinto realizado, altamente protegido, digo sempre que Deus exagerou comigo, Ele me deu além do que eu poderia sonhar, porque eu sou filho de um motorista do Estado e uma servente do Departamento de Obras. Então, Deus foi muito bom comigo, e eu contaria isso como motivo do meu sucesso até hoje. Além de histórias de sucesso no mundo dos negócios, o Financiers teve espaço para o empreendedorismo social, apresentando um documentário sobre a vida de Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, que já inspirou mais de 300 mil jovens da periferia através da arte, música e literatura. Eu nasci numa periferia, mais precisamente numa favela, tive um pai preso no sistema, prisional, e vivi meus primeiros anos numa situação de miserabilidade. O que mudou minha vida é que eu tive uma mãe muito inspiradora, que tinha a ousadia de me dizer, filho, não importa de onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai, você pode ir para onde você quiser. Isso me fez ir para a faculdade, fundar o Gerando Falcões, me fez romper paradigmas, e hoje nós temos uma organização social que já alcança milhares de jovens através da cultura, do esporte, da qualificação profissional, tirando homens da criminalidade, recolocando o mercado de trabalho e dando oportunidade para crianças se viciarem, como eu digo, em aulas de tênis, pintura, coral, futsal, é o novo vício. E uma plataforma que ensina jovens a programarem, jovens de periferia, moradores de favela, aprendendo a fazer aplicativo, software, animação em 3D, passando a ser alvo de contratação de empresas de ponta como a Microsoft, Oracle e por aí vai. Então, eu acho que o que a gente luta é por um sonho de transformação social dentro da periferia. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Oi, dá uma licencinha? Eu sei que você já conhece a UNIT, mas tem umas coisas que eu queria te mostrar. G. Barbosa. 200 profissionais da área de gestão formados pela UNIT. Na CELI, 83% dos arquitetos estudaram na UNIT. Viu? Quem compara, escolhe a melhor. Escolhe a UNIT. Mostra para o mercado que você também quer fazer a diferença. Vestibular UNIT. Inscreva-se em vestibular.unit.br.se E bem-vindo à Universidade. Legenda Adriana Zanotto